Mãe, continuando no Volta às Aulas, o que a criança precisa também e sempre perde muito rápido? Calçados. Croque é uma excelente opção, as crianças adoram. Esse aqui tem cadarço. O material é o mesmo do croque, é levinho igual, só que tem o cadarço. A criança fica bem segura e os croques estão em promoção. De R$ 32,90, qualquer modelo de croque por R$ 19,90. É muito leve, tá aqui no lilás, um modelo tradicional, sem cadarço, super levinho, a R$ 19,90. Rosa com branco, a palmilha é super fofinha, a R$ 19,90 também. Pra menorzinho, olha o bebezinho, primeiros passos com o croque desse aqui, a criança fica muito fofinha. É levinho, dá firmeza no pé, vem aproveitar na Baby Time. Mostramos pra vocês as opções pras meninas e tem também pra os meninos. Olha as cores, que bacana. Esse aqui é um modelinho mais fechado, é o mesmo material do croque, é leve igual, de R$ 24,90 por R$ 19,90. Tem velcro aqui do lado. A criança calça sozinha, é facinho. Também tem um modelinho com cadarço pra um menino, R$ 19,90. Mesmo material do croque, é super levinho. Aqui, diretor, o modelo mais tradicional do croque, de R$ 24,90 por R$ 19,90. Tem opção de tamanho, tem opção de cor. Vem pra Baby Time aproveitar. Seu filho prefere tênis? Tênis de couro, da Ortopasso. Olha que praticidade pra calçar. É com velcro. Facinho da criança colocar e tirar sozinha, pra ir pra escolinha. Tem opção no preto. Tem opção no rosa com branco. Olha que bonitinho. Couro, 100% couro. É um sapato muito confortável, maleável, tá? Prefere o cadarço? A criança tem opção no branco, com lilás. Qualquer modelo aqui, tênis 100% couro, a R$ 59,90. Para as meninas. E opções também para os meninos. O tênis 100% couro, da Ortopasso, com três velcros. Facinho de calçar, a criança se calça sozinha, a R$ 64,90. Num marinho, num outro tom de marinho, com detalhe bege, o tênis fica charmoso. É uma linha de calçados que a gente vende muito aqui na Baby Time. Os tênis 100% couro, da Ortopasso. Prefere o cadarço? Também tem a opção com cadarço. Olha que bacana, que transado que fica o calçado. E seu filho super bem vestido. Diretor, eu mostrei algumas opções de croque, de tênis. Mas mostra para o pessoal, por favor, a variedade de calçados que nós temos aqui na Baby Time. Aqui são para as meninas. Tem sandália, tem sapatilha, tem sapato para bebê. E para os meninos, tem papete da Clean, tem tênis da Ortopasso, tem sapatênis. A gente tem investido bastante na variedade de calçados aqui na Baby Time. 9 de julho, 505. Vale a pena, vem conferir. Quem já conhece, sabe do que eu estou falando. Quem não conhece, vem conhecer a loja que vai se surpreender. Vale a pena aproveitar. Agora eu vou mostrar para vocês as opções para meninas bebê. Tamanho P, M e G. Olha aqui essa roupa. Que fofa, da Paraíso. 100% agudão. Acompanha a tiara. O shortinho com elástico na perna. A criança vai ficar muito fofa vestida nessa roupa. Ela está com 10% de desconto. Já tem um preço legal. Uma roupa da Paraíso de R$ 76,90 por R$ 69,90. Que é uma opção mais em conta. Uma roupinha para o dia a dia. 100% agudão para o bebê ficar confortável. Bicho molhado. É o body com shortinho. É o conjunto já. De R$ 32,90. Também está com 10% de desconto. Já tem um preço legal. A R$ 29,90, diretor. Olha essa peça. Que roupinha mais elaborada. A batinha com babadinho. Acompanha a legzinha. A criança fica fofa aqui. Também de R$ 32,90. Já tem um preço super legal. Por R$ 29,90. Está com 10% de desconto. Eu mostrei algumas opções, diretor. Mas só para lembrar. Todo esse setor está com 10% de desconto. No preço da etiqueta. Que já é um preço super bacana. Você ainda tem mais 10% de desconto. Pode ver que tem muita opção. Tem variedade. Tem cor. Tem tamanho. Vem para a Baby Time aproveitar. Para os meninos, diretor. Menino, bebê. Tamanho P, M, G. E algumas marcas GG. Olha essa opção. Que bacana. A regatinha. Com o botãozinho para facilitar vestir. A bermudinha. 100% algodão. Olha que roupa bacana. E para complementar o visual. Acompanha o bonezinho. De R$ 61,90. Com 10% de desconto. Por R$ 54,90. Seu bebê vai ficar fofo. Super bem vestido. Quer uma opção um pouco mais em conta para o menino também, mãe? Olha que fofo esse conjunto. Que bacana a estampa. Camiseta 100% algodão. A bermudinha de sarja. O bebê fica super bem vestido. E olha o preço. De R$ 37,90. Com 10% de desconto. Por R$ 34,90. Já é barato. Fica imperdível. Diretor, assim como nas meninas, os meninos também estão com 10% de desconto. No preço da etiqueta, que já é muito bom, você tem 10% de desconto. Olha a variedade de opções. Seu bebê vai ficar super bem vestido. Então vem para a Babytime aproveitar. Diretor, e não é só a sessão de bebês que está em promoção. Os maiores também, tamanho 1, 2, 3, 4, 6 e 8, com 10% de desconto no preço da etiqueta. Essa polo, por exemplo, de R$ 29,90 por R$ 26,90. Põe uma bermuda, o moleque está super bem vestido, está arrumadinho, está bonito. Outra opção, diretor, para um menino maior. Essa aqui é uma camisa de tricoline, tamanho 4. Ela está de R$ 36,90, com os 10% de desconto, vai para R$ 33,00. Já é um preço bom. Olha que camisa bacana. Põe uma bermuda, o moleque fica super arrumado, por R$ 33,00. O moleque fica super arrumado, por R$ 33,00. Além das peças com 10% de desconto, conforme o diretor mostrou, essas aqui são imperdíveis. São as da etiqueta vermelha. Esse vestidinho, por exemplo, é peça única. Às vezes eu não tenho tamanho, não tenho grade, mas é o tamanho que serve para sua filha. Olha, preço de etiqueta R$ 34,90. Ele está com a etiqueta vermelha a R$ 19,90. Todo produto que você encontrar na loja com a etiqueta vermelha, realmente está com desconto imperdível. Vou mostrar outra opção. Olha esse conjunto de R$ 89,90. Etiqueta vermelha por R$ 39,90, diretor. Que roupa mais fofa. Quer uma opção para um menino de etiqueta vermelha? Conjunto da Anjos Baby de R$ 119,90. Conjunto de polo com bermuda de sarja por R$ 59,90. Está na etiqueta vermelha? É descontão. Tem produto aqui com mais de 50% de desconto. Mais produto de etiqueta vermelha? Camisetinha regata para o dia a dia. De R$ 16,90 por R$ 9,90. Olha aqui, diretor. Achou a etiqueta vermelha? Atenção que é um super desconto. Camiseta 100% algodão. Além das roupas com etiqueta vermelha, também tem itens do enxoval com essa mesma etiqueta vermelha. Achou a etiqueta vermelha? Aproveita que é descontão. Outra excelente opção do enxoval com etiqueta vermelha. Manta da Sonho Mágico. De R$ 69,90 por R$ 49,90. Olha que manta linda. Vai batizar seu bebê? Quer dar um presente para um recém-nascido? Olha só, diretor. Vamos abrir a manta. Que linda. Etiqueta vermelha R$ 49,90. R$ 59,90 por R$ 20,90 por R$ 99,90 por R$ 50,90. Cadena o tempo pra sair com os werfen. E aí, daíser está. E aí, tem que vermelha R$ 89,50 por R$ 39,50 por R$ 45,90. E aí, tem que vermelha R$ 79,50 por R$ 40,90 por R$ 80,90 por R$ 99,50 por R$ 15,90 por R$ 86. Eu convido vocês também para acompanhar a nossa página no Facebook Tem sempre informações, tem novidades E para quem já conhece, obrigada pela companhia Para quem não conhece, venha conhecer a Baby Time A gente está a 30 metros da Barão Tem estacionamento em frente à loja Tem uma equipe pronta para atender vocês Vale a pena vir aproveitar Tem opção de carrinho, de cadeira para carro Para o enxoval, kit de berço Biquíni, tem sunga, tem a confecção que eu mostrei Então muito obrigada por acompanhar o programa Baby Time Eu espero vocês aqui na loja E aí E aí E aí E aí